Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o melhor servidor com mods que você pode jogar na atualidade 2023. Já tô com essa armadura, com esse chifrão de corno aí. Eu tô na casa de um player aqui aleatório pra mostrar pra vocês a quantidade de mods, variedade de coisas que você pode fazer, tá? Eu só vou passar aqui, farms, tem coisas do Draconic, vou entrar aqui na casa do cara também. Vamos lá, olha só galera. Olha só essas bases loucas que os caras fazem. Vamos descer aqui, tem coisa do Twilight Forest, tem 300 mods diferentes pra vocês, tá? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do servidor e se você tiver já querendo pular pra instalação tem o link do Discord aí nos comentários, tem o link do modpack que você botar no seu T-Launcher e tem o link também do Technic Launcher pra você colocar lá. Se você não tem Technic Launcher também vem no meu Discord que lá tem o link pra você baixar, ok? Então galera, muito top essa casa, vamos pra próxima aí, tá? Vamos lá. Já vou colocar aqui de... Ih, fui pra casa errada infelizmente. Mas galera, vamos logo pro home aqui, pro home quer dizer, pro spawn do servidor. Vocês vão nascer nesse spawn bonitaço aqui. Galerinha já está jogando aqui, beleza? E o que eu recomendo vocês fazerem, tirar essa armadura, é vocês virem aqui no ajudante, ler um pouco do servidor que ele vai te explicar várias coisas, e virem no teleportador, você já clica aqui em sobrevivência e bum, já vai sair aqui na cara do gol. Entrou no portal, beleza? Tem alguém tomando dano aí, é o Astreus. Você pode andar, mas eu recomendo mesmo, é vocês darem barra RTP, tá? Vocês vão cair num lugar aleatório, onde vocês já podem quebrar, minerar, fazer a casa de vocês, etc, beleza? É... Vocês podem ver, tá tudo aqui, sem ninguém que mexeu e tal, dá pra vocês jogarem de boa. Mas galera, tem uma quantidade muito boa de player, por exemplo, agora. Que é dia de semana, 11 horas da manhã, que a galera tá estudando. Deve ter uns 40 online aí, jogando. Isso, em horário de pico, a gente já pega mais 70 pessoas, 80, e já pegamos também 100 pessoas online aí. Isso é recente, tá? Então, estamos aqui esperando vocês. Vou mostrar pra vocês, pelo menos, um pouquinho da lista dos mods, galera. Como vocês podem ver, tem 206 abas, mas o modpack é leve, ok? Peguem qualquer computador fraco, tem até dinossauro também. Vou mostrar o dinossauro aí pra vocês. Vamos lá, galera. Vamos lá, quem tem dinossauro aí? Vamos mostrar, galera, do dinossauro. Como vocês podem ver, tem vários mods. É... Tem aqui o Twilight ali pra você explorar. Tem 300 mods diferentes, ok? Só mod top, brabo pra vocês. O que dá até pena, esse cara que mandou mensagem aí, é o João. Cadê o Dino? Cadê o Dino, meu parceiro? Ai, ai, tô bugado, tô bugado. Vamos lá, cadê o Dino, meu parceiro? Cadê os dinossauros? Olha só, galera, os dinossauros do cara aí, muito top, né, galera? Muito top. Então é isso, galera. Tô esperando vocês aqui no servidor. Qualquer dúvida, só falar comigo, ok? Valeu, galera. Tamo junto.